E aí, sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui do canal, Yashq The Farm Simulator 22 E galera, estamos iniciando o nosso episódio 82 aqui da nossa série aqui da Fazenda Sino E moçada, hoje segunda-feira é dia de iniciar a nossa mega produção de silagem aí na nossa fazenda E galera, venha ver o que chegou aqui na fazenda, hein? Bom, moçada, recebemos aqui a forrageira da New Holland, né? Uma forrageira muito jogo de bola, moçada, que recebeu aí pra gente tá fazendo a nossa silagem na nossa fazenda, né? Procura jogos mais baratos? A Stand Game é o lugar certo para você encontrar os melhores preços do mercado de jogos Além de contar aí com jogos para todas as plataformas, sendo ela PC, Playstation, Xbox e também para Nintendo A loja conta com apoio ao cliente 24 horas, 7 dias da semana e também conta com 5 estrelas de avaliações Com mais de 608 mil avaliações Então, a loja também conta com 100% dos jogos oficiais e com o download super rápido E é claro, aqui você vai encontrar as tendências e também vários outros jogos que você inscrito queira estar adquirindo, né? E também, é claro, tem todas as categorias Tem ação, tem aventura, tem FPS, tem estratégia, RPG, luta, tem VR Então, assim ó, tem tudo os jogos que você procura a Stand Game tem E é claro, tem também o querido Farm Simulator 22 Que você vai estar encontrando ele aqui por apenas R$70 E é super fácil você estar comprando A entrega do código é rápida Fez a compra? O código já vai chegar no teu e-mail, tu já vai ativar o jogo, tu já vai abaixar E é claro, já vai desfrutar aí daquele jogo que você tanto queria E aqui na Stand Game é o lugar certo Então, é claro, já acessa o primeiro comentário na descrição E também aí o primeiro comentário fixado E venha fazer parte aqui da Stand Game e aproveitar essas ofertas incríveis Essa é a New Holiday FR, uma forrageira muito show de bola Bem bonitona, gurizada da FR 450, né? Muito show de bola 9 metros de plataforma, tá, gurizada? Então, muito show de bola, você tá maluco, hein? Bom, gurizada, eu já carregamos ela aqui já de suplemento Aí, né? De... É suplemento? Eu não lembro o nome do trem aqui agora não, gurizada Deixa eu me lembrar aqui o nome do trem É aditivo de silagem, tá, gurizada? Perdão Bom, então, tudo bonitona, gurizada? Muito show de bola, vamos abrir o cano dela aqui já Olha aí, olha a rapa Saiu coisa bonita, hein, gurizada? Bom, mas é claro, hoje a gente vai estar iniciando a produção da nossa silagem Moçada, é claro, né? Hoje vocês já sabem, né? Vamos logo ao ponto, né, gurizada? Bora começar de uma vez a silagem, hein? Lembrando, a gente não vai fazer toda essa lavoura de silagem Pois é muita silagem, então acaba que vai demorar muito, né? Pra nós fazer tudo esse campo aí E também, pra vocês inscritos que não assistiram o episódio de ontem O episódio de ontem a gente fez aí Uma mega... Aplicação da erupcida nas lavouras, né, gurizada? Então, se tu não assistiu, assista que tá muito show de bola Bom, eu vou mostrar aqui numa câmera diferente, galera Pra vocês inscritos A lavoura Aonde a gente fez as aplicações ontem, ó Olha lá o jeito que ficou, galera Pode ser jeito... Esse rastro aqui, galera, foi um cálculo errado meu, tá? Esse aí de comprido aqui, tá? Mas é isso aí, gurizada, ó A gente fez as aplicações ali, tudo bonitinhas, né? Tudo top Só na lavoura de milho nosso ali que não ficou, né? Infelizmente não ficaram as aplicações Os rastros, né? Mas de buenas, gurizada Outra vez, talvez fique, né? Bom Bora lá então, moçada Bora trabalhar de uma vez Só vamos, gurizada E é claro, hashtag Silagem, gurizada Beleza? Deixa a nossa hashtag aí nos comentários A colherdeira vai trabalhar a 15 Se eu não tô enganado, gurizada Ó, senhora, ó Deu uma lagadinha Olha aí, ó, gurizada, ó Ai, zap, printosa, linda, hein? Você tá maluco Olha esse carretão da Hulk Ih, de gurizada Que carretão top Ele vai 51 mil toneladas aí dentro dele Pois é, né? É muita silagem que vai dentro desse trem, gurizada Você tá maluco Vai silagem, tá? Olha isso aí Que coisinha bonita, hein, gurizada Ó, senhora Coisa linda Pô, só por essa imagem aqui, ó, galera Merece o likezão, né? Lembrando, galera Você inscrito que tá querendo adquirir teu Farm Simulator 22 Vocês já viram no anúncio aí Que passou durante o vídeo, né? No começo do episódio Sim Compra na Steam Game, gurizada Que você não vai tá se arrependendo, moçada Adquire lá, né? 70 reais é um preço excelente, gurizada Primeiro link na descrição E também primeiro comentário fixado aí O site da loja E, é claro, compra pelo nosso link Que vai dar aquela moral pra nós também, né, gurizada Bom, deixa eu ver pra onde essa porrajeira vai querer ir Ela vai querer dar, vai Vai Queer Queer, né, dar ré, né Queer Ah, passei ali por cima de um pé de milho Já foi de F, um pé de milho Ué, gurizada Ai, ai, ai Aqui eu vou ter que passar por cima de um milho, gurizada Ah, não Tá, mas de pena, gurizada Ah, não faz mal também, né Pelo amor de Deus Toda essa quantidade de milho que tem na lavoura Se a gente ficar bravo por dois, três pés Que a gente perde, gurizada Aí tem uma mascada, né Tá, vamos aonde assim, daí Eita, me perdi na imagem aqui, gurizada Eu ia fazer uma imagem bonitinha pra vocês Acabou que eu não fiz nenhuma nem outra, né Agora sim, gurizada, ó Pega a cena do bichão, gurizada Nossa senhora Coisa linda, hein Tá, quantos por cento já desse trem aqui, gurizada? Produção 77 Ô, produção de silagem é top, né Gurizada, que coisa bonita Fazer a volta, eu vou lá, eu vou lá descarregar, gurizada Eu vou lá descarregar, bora lá descarregar Bora, 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 bora Descarregar aqui a primeira cargada do dia Lembrando que ainda a gente não comprou as vacas, né Gurizada, as vacas a gente vai comprar só depois que a gente tiver Todos os itens pra produzir a famosa ração mista total pra elas, né Se não, antes disso eu não vou tá comprando elas, gurizada Porque eu não quero... Eita Deixar os bichinhos ali sem merenda, né Deixar os bichinhos ali sem merenda, né Beleza gurizada, é isso aí E assim a gente vai Descarregando aí gurizada Fala demais hein, você tá maluco Bora lá né gurizada Tomar um golem de água aqui gurizada Tá quente o dia que eu tô gravando pra vocês, tá um calorão gurizada Que fase Hoje a gente vai trabalhar mais na questão Essa aqui mesmo gurizada, mais de Trabalhar com o trator Amanhã eu vou ver se eu trabalho Faço vídeo no caso né, trabalhando eu Com a forrageira e o trator no funcionário Né gurizada Pra ver se dá certo Vamos ver Como é que vai as coisas também né gurizada Esperar aqui pra ver o que que ele vai fazer galera Como é que ele vai fazer a volta né Ele vai fazer a volta do jeito que ele fez de antes né Então eu preciso Ver mais ou menos pra eu Tirar uma distância dele né gurizada Mais ou menos desse jeito aí ó Vou voltar lá pra trás um pouquinho As noites Espereira Espereira Bora que bora gurizada Hashtag galera das novas Tá doido né Ó mas muito bonito ser nosso volta né gurizada Meu Deus do céu que baita Dão tratorzão Meu amigo Que trator bonito Vocês voltam aqui gurizada Tchau 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 Já vai encher mais um carretão. Mais um carretão. Essa veio e parece que... Ah, não. É que o pedaço era maior, né? Fiquei lá no fundão agora. Não queria amassar muito ali a cultura, galera. Tá, beleza. Não amassou 97%, curiosidade. Vamos lá. Venderes. Ah, venderes. Descarregar no silo, né? Vender, tô louquinha. Rapaz, tá certo aí. Tchau, tchau. E vai ficar top aqui, gurizada. Bem descarregadinha a nossa silagem aqui, ó. Aí depois até o trator é mais forte, né? Porque eu pego o 8R pra dar uma compactada. O John Deere, o BT, né? Pra gente já dar aquela... Bela compactada nesse montão aqui de silagem. Agora a gente já passou ali do trem pra ver. Queria ver quantos mil litros, né? Eu não lembro quantos mil litros vai no carretão. Acho que 51. É, não é cachaça. Mas então deve ter ali na faixa etária dos... 90 mil litros, galera. Pois a gente não descarregou a outra cheia, né? Vocês tão vendo esse trem meio vermelho e é longe, né, gurizada? Mas é assim mesmo, tá? Errei aqui o do trator. Aí, beleza. É aonde tu passa com o trator, né? Aí, tipo, meio que amassa as canhas do milho, né? Se a gente quiser, dá pra ativar o GPS, né, gurizada? Tipo assim, ó. Vamos supor. Ó. Mas dá pra ativar o GPS se tu quiser. Mesmo que seja com o trator, né, galera? É, mas parando pra pensar, a gente não fez nada de silagem ainda, né, gurizada? Olha aí, ó. Comparado a tudo a silagem que tem. É claro, igual eu falei, a gente não vai fazer muita silagem, gurizada. É mais um pouco no episódio de amanhã e daí provavelmente a gente finaliza já. Por causa que eu não quero, tipo, ter que produzir silagem a cada 80 anos. Eu não quero produzir mais seguido, né? E sempre eu falo pra vocês isso nas nossas séries. A nossa ideia é sempre essa, então. Bom, mas galera, vamos finalizando por aqui. Mais um episódio da nossa série pra vocês. Se inscreve-se, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, é claro, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal também. E é nóis, gurizada. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, gurizada.